As vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você, vou seguir com ela a vida inteira. E sempre com ela vou viver, as vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você, vou seguir com ela sempre inteira, e sempre com ela vou viver. Siga na vida sempre treinando, pois se você parar é bem pior, e logo te aviso meu amigo, isso não para você melhor, as vezes você não entende a capoeira. Mas ela sempre entende você, vou seguir com ela sempre inteira, e sempre com ela vou viver. Capoeira vai te trazer felicidade, mas junto com a tristeza e a dor, e quando estiver sempre por cima, todos vão querer te dar valor, as vezes você não entende a capoeira, mas ela E sempre com ela vai te dar valor, as vezes você não entende a capoeira, mas ela não entende a capoeira, mas ela não entende a capoeira, e sempre com ela vou viver. E sempre com ela, e sempre com ela preta, e sempre com ela, toda a opção. Que sempre com ela vou viver Às vezes você não entende a capoeira Mas ela sempre entende Você Eu sei que com ela a vida inteira Que sempre com ela vou viver Às vezes você não entende a capoeira Mas ela sempre entende você Você que com ela a vida inteira